Bem-vindos no Qual é a Dica de hoje, Miriam? Oi meninas, oi meninos, bem-vindo para você que está em novo no canal. Hoje a dica é rapidinha, porém é essencial, porque tem muitas meninas ainda com dificuldade no botique. Isso mesmo, e eu vou estar fazendo esse botique que é a forma mais fácil que existe de fazer. Então não perca nenhuma, nenhum detalhe, porque você pode estar aproveitando a dica em outros modelos de laço também, tá? Então ó, vamos embora para o Qual é a Dica de hoje, porque o assunto hoje vai ficar sério, vamos lá? Vamos lá meninas, que o assunto é sério, tá? Então ó, para poder estar fazendo esse botique aqui, que é a coisa mais fofa do mundo, eu já dei essa dica. É super econômico, você pode estar montando kit semaninha, que já dei essa dica. Ó, ele fica no tamanho de 10 centímetros, tá vendo? Você pode aumentar ou diminuir nas medidas que eu vou estar passando, tá? Aqui eu estou dando passo a passo, mas você pode fazer na 5, na 9 e na 12. No mesmo processo, tá? No mesmo passo a passo, só vai mudar as medidas, tá? Então, para fazer esse botique de 10 centímetros, eu escolhi a base, tipo um catavento, tá vendo? Então ó, biquinho de pato, tá? 6 centímetros, para a base, fita número de 38 milímetros, estou usando a da Sandin, 199, tá? A numeração de 38 centímetros, e para fazer o laço, nós vamos usar dois pedaços de 32 centímetros. Então, vamos lá. Lili, meu botique não fica certinho, não consigo. Então, vamos aprender essa dica aqui, tá? Vamos aperfeiçoar, então, ó, você vai pegar as duas partes, 32 centímetros, 32 centímetros. Você vai selar as pontas, tá? Selei, selei. Ok. Agora nós vamos pegar cola de silicone. Você pode usar a marca de sua preferência, tá? Porque cola é algo muito pessoal, cada uma consegue se identificar com uma marca. Então, ó, você vai fazer isso aqui. Ó, deixa eu tirar aqui de trás, para você ter o campo de visão limpo. Então, ó, fiz isso aqui, eu vou trazer uma ponta sobre a outra, sempre a parte direita sobre a ponta. Então, ó, não preciso encher muito de cola, tá? E não é, se você fizer esse processo aqui, não coloque de lado e deixe secar, não, porque essa cola endurece, tá? Ela é cola fria. Então, você faz isso aqui e já vai produzindo, para quem trabalha com linha de produção. O mesmo nós vamos fazer desse lado aqui, ó. Eu vou trazer a ponta direito sobre a ponta. Então, ó, eu vou passar a cola aqui. Ó, tá vendo que eu passo muito pouco, gente? Eu limpei só o biocolar. Isso aqui. Ok. Esse modelo aqui é o que eu escolhi para estar colocando nos kits dos dias das crianças, tá? Então, eu estou fazendo muito dele, tá? Muito mesmo. Eu gosto que no meio ele fica bem durinho, tá? Bem cheinho, para poder ficar bem armado. Então, ó, aqui, tá vendo? Você vai pegar uma ponta e vai colocar sobre a outra, certinha. Você vai seguir. Gente, não tem como errar, porque a linha, a fita de gorgurão, ela tem uma linha, tá vendo? O linho aqui, ó. Então, você vai fazer isso. Um pouquinho de cola aqui nos pontas. E vamos colocar aqui, ó. Tá vendo? Ok. Isso aqui. Tá? Agora, nós vamos pegar e vamos dobrar, tá? Para fazer a marcação. Isso aqui é o primordial, além do alinhava, tá? Por quê? Porque isso aqui que vai determinar para o laço não ficar torto, nem um lado maior do que o outro. Como muitas meninas reclamam. E o meu botique fica torto, um lado fica maior do que o outro. Então, você vai fazer isso aqui, ó. Nós vamos marcar aqui. Eu não tô soltando, porque, ó, tá vendo? Novamente, ó, eu vou marcar essa parte aqui. Ó lá. Viu? Ficando dessa forma aqui, certinha. Confere se as fitas estão certinhas, tá vendo, ó. Faz essa conferência, ó. Ali, dá essa conferida. Essa conferência. Vambora. Então, ó. Agora, tá? Tá vendo? Você vai pegar a marcação. Vai colocar uma sobre a outra, tá? Segurando. Você vai descer aqui. Você vai descer aqui. Olha lá, ó. Tá vendo? Ali, ó. E vai deixar sobrando uma partezinha, tá? Vamos segurar aqui. Agora, eu vou pegar a agulha e linha. Essa parte que eu estou segurando, que tá retinha, assim, é a parte de baixo do boutique. A que tá aqui pra baixo é a parte de cima. Então, nós vamos, ó. Entrei com a agulha de baixo pra cima, tá? Porque eu tô segurando o boutique de cabeça pra baixo. Então, um. Dois. Três. Ó. Um. Dois. A largura dos meus pontos. Vocês vão ver que no... Três. Ali, ó. Sempre dando em cima da linha e não deixando a fita andar. Ó. Três. Agora, ó. Quatro. Olha a largura do quatro, hein? Olha lá. Agora, ó. Cinco. E agora, seis. Tá? Virei. Vou mostrar pra vocês. Deixa eu só dar uma selada aqui, nessa ponta. Então, ó. Olha como ficou atrás. E olha como ficou em cima. Tá? Agora, nós vamos puxar. Olha lá, ó. Fechando. Tá vendo? Ele já vem armado. E nessa parte aqui, é o que eu vejo muitas meninas que têm dificuldade com o boutique. Acontece. Quando ela vai rodar a linha, ela puxa a fita pra cima. Então, você faz essa observação. Eu gosto de voltar por dentro, tá? Porque eu acho que o acabamento fica mais limpo. Olha lá, ó. Eu acho que fica lindo, limpo. Agora, eu vou voltar novamente. Olha lá, ó. Aqui. Tá? Então, ó. Prontinho. Ele já sai totalmente armado. E olha embaixo. E limpinho. Tá vendo? Agora, nós vamos para a base. Tá? Olha lá. O boutique já está pronto. Agora, vamos pra base. Então, ó. Vamos lá? A base que eu escolhi, você pode fazer o spike. Tá, gente? Aqui, eu quero fazer o catavento de uma volta. Então, vamos lá, ó. Eu vou subir com uma dobra, tá? E vou descer novamente. Eu vou fazer um zigue-zague. Tá vendo ali, ó? Viu? Vou mostrar pra vocês, ó. Porém, aqui, ó. A pontinha fica aqui. E aqui, fica aqui. Nisso, você vai segurar, tá? Vai dobrar pra achar o meio. Olha lá. Feito essa dobra ali, ó. Ao meio aqui, ó. Nós vamos seguir no alinhavo, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Tá? Vamos fechar. Olha lá, ó. E segurei. Ó. E voltei. Prontinho. Olha lá. Agora, eu vou cortar a ponta. Tá? Peraí, pra não cortar a fita. Ó. Vou dar aquela arrumada. Bora. Agora, vamos passar a cola. Tá? Vou colocar o boutique na altura da costura, lá. Tá vendo? Aqui, nós vamos fazer essa para a ponta, tá? Ó. Eu gosto de fazer assim, de dentro pra fora. Agora, vamos lá. Ok. Olha que lindo que ele fica, tá? Vamos fazer agora o acabamento, gente. Esse laço aqui, é um laço super econômico, tá? Ele vai gastar... Um metro e dois de fita, né? É isso? Acho que é sim. Se não me falha a memória aqui, nas medidas, porque eu faço ele de diversas medidas, tá? E você pode montar aí de fita lisa, né? E você pode montar aí de várias cores, tá? Fazendo o kit de semaninha, como eu já mostrei aqui. Você pode colocar em tiarinha de bebê. Você pode colocar ele pra agregar, tá? Fazer duas cores. Pode colocar pra trocar o aplique em cima. O importante é você sempre ter peças, tá? Lucrativas. Não somente laços que gastem muita fita. Laços que você também consiga colocar mais, mais de 400% ali. E que te dê pouco trabalho pra fazer, tá? Essa é a dica, principalmente pra quem tá iniciando, que não tem muita fita estampada. E pra quem também não trabalha muito com fita estampada, tá? Então, você tem que procurar sem laços, que você venda. Porque o boutique, ele é um sucesso em venda. Gente, fui conversando, esqueci de colocar entre meio. Mas tá valendo. Esse aqui vai ficar também pro kit, tá? Do dia das crianças, que vai estar sendo feito aí. Então, ó. Tá aqui uma dica pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Vocês me pediram pra estar trazendo. E o pedido de vocês é uma ordem, né? A gente tá aqui pra somar uma com a outra, tá bom? Então, ó. Produza. Faça bastante. Que vocês vendam muito. Que vocês cresçam. Cresça como laceira. Cresça como empreendedora. Cresça como mulher. Cresça como ser humano, tá? Mas cresça. E Lia, qual a mensagem que você deixa pra gente hoje? Gente, é simples. É o que eu falo sempre. Mas que é bom sempre lembrar. Se você tem um sonho. Claro que você tem. Todos nós temos. Se você deixou de sonhar, volta. Vai lá atrás e resgata. Porque ninguém vive sem sonho. Se tem um sonho, vai atrás. Acredite, sonhe e realize. Mas acredite mesmo. Porque Deus ainda realiza sonhos. E Ele vai realizar os seus. Não pense que Deus desanimou dos seus sonhos. Não. Deus só quer que você acredite. Ele só quer que você sonhe pra que Ele realize. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima dica. E até a próxima dica.